Agora chegou o momento de falar sobre esportes. É isso aí, é o Boletim Esportivo. E quem comanda essa semana pela primeira vez é a Misa L. Silva. Oi Letícia, oi Melina. Bom galera, tá começando mais um Boletim Esportivo. E olha só pessoal, o tenista Tiago Monteiro conquistou o maior título da carreira no domingo, dia 10 de julho. O cearense levantou o troféu do Challenger de Salzburg na Áustria ao derrotar o eslováco Norbert Gombos. Com a vitória, o tenista alcança 716 pontos no ranking mundial e chega ao 73º lugar, sua melhor marca da história. O cearense é o atual número 1 do Brasil na categoria masculina e a principal referência do país na modalidade individual. E agora indo para a areia da praia, porque as atletas de vôlei Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro na etapa de gistar na Suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas venceram a dupla Bárbara Seixas e Karol Solberghe, que também são brasileiras, por dois sets a um. E mudando de assunto, porque vamos conhecer um pouco mais sobre a canoagem, modalidade esportiva que pode ser praticada de forma profissional ou recreativa. Confere aí na matéria com o repórter Davi Frota. A canoagem é um esporte náutico que pode ser praticado de forma profissional como também recreativa. O esporte faz parte dos Jogos Olímpicos e vem ganhando cada vez mais popularidade aqui no Brasil nos últimos anos. Esse é um esporte que mais cresce nos últimos dois anos, né? Esporte ao a livre, por conta de pandemia, o pessoal saiu mais de casa, né? Falando em relação à nossa capital, a procura aí subiu mais de 300%. A gente já tem a IMU aqui há sete anos e nesses últimos três anos de pandemia o nosso público aí disparou. A sua prática é feita com o auxílio de um remo e uma canoa ou caiaque. Mas qual a diferença entre esses dois? Na canoa a gente usa um remo com uma pá só. No caiaque a gente precisa de duas pares no remo para fazer o movimento. No canoa a gente vai com o movimento só de um lado, remando de um lado e fazendo a troca quando necessário. Caiaque a gente está nessa posição com a pá aqui e aí vai girando. A canoagem possui várias modalidades, porém tem duas que são mais conhecidas devido às Olimpíadas. A Sleilon e a de velocidade. O Elione Souza falou um pouco sobre as diferenças entre as duas. A canoagem de velocidade é feita em raia, em água paradinha, de 500 e 1.500 metros. A Sleilon já é mais de água mexida, onde tem que descer, tem que fazer algum circuito exigido pela organização. A maioria dos esportes costumam trazer benefícios à saúde das pessoas. E com a canoagem não é diferente. A sua prática traz muitas vantagens para o público. Qualidade de vida. A gente atende aqui na nossa escola, desde de turmas iniciantes, pessoas que chegam falando para a gente que não sabem nem fazer natação. Mas a canoa dá essa tranquilidade, dá essa segurança da pessoa que não conhece. Vai sempre acompanhada de instrutor, remo e a nossa raia é bastante abrigada. Então dá essa condição de a gente atender todos os públicos. E os benefícios de estar ao ar livre, de estar com toda essa concentração entre pessoa, ser humano, natureza e vários outros. E o para-atleta deixou um recado para aqueles que gostam do esporte e têm interesse em começar a praticar um dia. Liberdade. A canoagem fala muito em liberdade, em autoconfiança. Então as pessoas que tiverem essa oportunidade, principalmente aqui na nossa capital, a gente tem uma condição belíssima. Eu escuto muitas pessoas dizerem que quando vêm pela primeira vez, não sabiam que tinha canoagem aqui no estado, que era tão bonito acompanhar esse nosso pôr do sol aí. Já viajaram para fora, mas não sabiam que aqui tinha. Então que se permitam, que dêem a primeira chance. Legenda Adriana Zanotto E é claro que antes de me despedir, eu não posso deixar de falar do Clássico Rei. Isso porque na quarta-feira, dia 13 de julho, o Ceará e Fortaleza se enfrentaram no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro venceu o Tricolor por 1x0, mas mesmo assim não foi o suficiente. A classificação às quartas de final do campeonato ficou com Fortaleza pelo placar agregado de 2x1. A partida foi disputada na Arena Castelão e o resultado garantiu aos cofres do Leão mais de 3 milhões. Imagina aí a festa da torcida Tricolor, não é mesmo? Bom, gente, esse foi mais um Boletim Esportivo. Obrigada a você aí de casa e até a próxima.